Boas malta Espero que esteja tudo bem com vocês Comigo está tudo ótimo Temos tido aí um dia incrível Moedinhas a subir Eu até já não estava assim A contar assim com movimentos Assim tão grandes Mas visto que está tudo maluco Malta, selecionei aqui mais umas Poucas moedas que eu penso Que poderão também ter o mesmo efeito Ter uma boa alta E não vou estar aqui a entrar Em detalhes do porquê nem porque não É só para vocês analisarem Por vocês mesmos, são todas acessíveis De comprar e ainda Vamos dizer que faltam elas Também darem saltos plânticos E entre elas temos aqui Por exemplo E isso tudo não foi assim À toa, não as fui pescar São projetos que eu Vou tirando Conclusões em certos sites que eu sigo Como ao Fiat League Como ao CoinMarketCap Como ao Sim, aqui o CoinMarketCap O CoinTelegraph Certos grupos no Twitter Que ouço a falar E é por aí Que eu tenho sempre tirado As minhas conclusões Se não esqueçam que eu já falei Tocans anteriormente Como ao Verra O Curve Tocan O Ensemble Esses tokens ainda não subiram assim tanto E também fazem parte da jogada Só que às vezes uns vão mais rápido Que outros, não é? E às vezes uns nunca chegam a ir Malta Então Vamos começar aqui pelo Lume O Lume Vocês podem comprar Na Na Coinbase Você tem de ser na Coinbase Pro Ou seja Não é difícil Vocês só têm de ter o SDC Na Coinbase E depois Quando vocês carregam a Coinbase Pro Simplesmente Vocês fazem um depósito E ele vai buscar-vos automaticamente À Coinbase Normal Não é preciso estar aí a fazer Uma conta nova Nem nada É só uma plataforma É como funciona um bocado a Binance Só que a Binance É tudo na mesma app E digamos que a Coinbase Tem tipo a versão Little Que é Aquela versão que a gente usa mais Para trocar E a versão Pro Que é onde nós fazemos já o próprio trade Que é trade com outras moedas Não é? Podem trocar a BTC Podem trocar E tem mais paros Prontos Basicamente é isto E o que é que me chamou também aqui a atenção? Já teve uma boa alta Mas olhem Vendo assim o gráfico mais longe Percebemos que ele ainda Não está tão perto assim Do alto mais alto que ele já teve Então pode estar aqui uma boa oportunidade Se ele está agora também na Coinbase Então Pode ter aquele efeito Coinbase E outra coisa Que me fez chamar a atenção É no Fiat League Que eu já há algum tempo Tenho visto que tem havido Umas entradas ali E quando foi por exemplo Com o Looping Eu percebi que Havia várias entradas De LRC Aqui no Fiat League E foi daí Que eu comecei a ficar mais do olho nisso E o Looping Foi um token Que me deu muito lucro E não só a mim Também aqui Ao Ricardo Serra E outros mais Fazer um upgrade Sábado e domingo Vai estar fechado aqui o site Got it E então É por aqui que eu Muitas vezes Vou também buscar 9x3 Olha como vem aqui o Loom Está aqui primeiro O Market Summary Depois está o Sun Depois Isto vai trocando Está o outro CMN Coin Que eu depois também Vos vou mostrar Neste momento Está a entrar aqui Para o Chibri Nulo Olha o Looping Continua cá Cosmos Engine Coin Pronto Isto vai sempre mudando Tem de se acompanhar Sempre durante o dia Então Loom Network É uma moeda Que eu Estou de olho Outra moeda Que estou de olho É aqui A Rep Esta moeda Também não vou estar A largar Também podem A comprar A Coinbase Agora Também estamos Mais ou menos No mesmo cenário Estão a ver Estamos longe Pode ser que Ele Seja impulsionado Também Uma moeda Muito cara Pronto Também podem Comprar Exatamente Da mesma maneira Ou com SD Ou com BTC Lá na Coinbase Ou na Binance Para quem usa Binance Pronto É a segunda moeda Que também estou de olho Foi agora lançada A versão 2 Aí do Anger Outra moeda Que eu estou de olho É aqui A Simian Coin Ora Porque também Lá está no Fiat Link Também estamos Numa zona boa Binance Ou Kraken Agora Temos a Stem Aqui está ela Stem É na Binance Deixa eu ver Também está Numa zona Mais ou menos Boa Caso ele queira subir Binance E é assim Malta Estou-vos a mostrar Aproveiado Mas eu já estive Porque Vocês na Coinbase Quando vocês Metem para ver A moeda E veem o histórico Dela No próprio Telemóvel Vocês quando Acompanham a linha azul Se vocês Meterem assim Um zoom out Meterem no Unano E vocês Andarem assim Um rato Vocês conseguem Perceber Aparece logo Aqui no Ecrã O preço E a Percentagem Então vocês Conseguem perceber Que muitas vezes Ele está aqui a zero Ele aqui Por exemplo Está a mil Por cento E aqui voltou Outra vez A tiptar No cem por cento Ou seja Parece muito Mas são cem por cento Em comparado ao mil Que ele já esteve Ainda pode subir Muito mais Percebem Eu já estive A fazer essa análise Também E há tokens Que têm Uma grande Percentagem De diferença De onde estão Por onde eles já estiveram E há outros que menos Isso também tem a ver Com a quantidade De tokens Que eles têm E essas coisas todas Mas entre estes aqui Agora nem sei Especificar qual Mas acho que o Lume já Por isso é que ele foi O primeiro que comprei E talvez o Rep Não sei Ou o Stem Em todo o caso Agora já não estou Agora bem recordado Que foi lá tanta coisa Mas há um deles Que tem mais probabilidade De subir também Bastante mesmo Assim segundo a minha Leitura do gráfico Ora bem O que é que era mais? Estes já estão bem Ah, outra moeda Que estou do olho Um pouco menos Mas estou Vocês também devem conhecer Orchid 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 Também é uma moeda Que tenho visto Entrar muito volume De dinheiro nela Então Pode ser uma moeda Que também Parece até uma valorização Apesar de que ela já Comparada às outras As outras É como se estivessem por aqui E esta já deu Um saltinho Maior Portanto Mas tem entrado muito volume E a gente nunca sabe Onde é que as coisas Podem chegar Binance Ou Exchange Ou Coinbase Prontos Malta Agora Em relação às outras moedas Que eu comprei Como a Gala A Gien Sobriram Tipo 100 e tal Por cento A Gala Até hoje Já foi a 150% A Gien Foi a 400 e tal Mas eu Me agradeço O pessoal Que me deu Troquei por duas Ou três moedas Dentro do lado Da Coinbase Dessas novas Também foi um montante Bom Deu quatro vezes mais Mas Não foi um montante Alavancado Que se fizesse Ficar milenário Mas é sempre bom A gente Ter uma alavancagem De quatro vezes mais Num dia Obviamente Este lucro Uso logo Para comprar Novos stockers E estou-vos aqui A mostrar também Prontos Malta Galen Gien Comprei Comprei Alchemist E Power Ledger Também estão lá Na Coinbase Vocês deixam Uma vista de olhos Eu não estou a dar aqui Conselho nenhum De investimento Só estou a dizer Baseado no que Tenho visto acontecer Depois o risco É vosso E o dinheiro Que lá meterem É a vossa responsabilidade Só queria-vos Mostrar também Aqui Esta parte Do Que numa altura Eu fiz um vídeo Aqui a mostrar Sobre Este Este site Aqui Que era engraçado Não sei se vocês se lembram O Blockchain Center Onde eu nos mostrava Estávamos Na época Das altcoins Ou do bitcoin E no caso aqui Nós Ele diz-nos aqui Não é A altcoin season Isto é Neste momento Não é Porque o gráfico é assim Se o preço estiver acima Da linha de 75 É altcoin season Abaixo dos 25 É bitcoin season Se formos aqui A parte mensal Nós vemos Que o preço Está um bocadinho Mais para a altcoin season Do que para a bitcoin season Mas não é O mês Das altcoins Apesar de termos Performado bem Porque olhem bem Já estamos aqui Quando a gente viu isto Se não me engano Nós devíamos estar Mais ou menos por aqui Até antes Porque eu já fiz Este vídeo E já foi muito antes Já foi para aí Nos 20 No início de outubro Ou se calhar Para aqui até Mas temos Eu sei que estávamos Aqui no meio E ou seja Estamos aqui A calhar um bocadinho De terreno Mas ainda não estamos E aqui mostra A performance Das moedas Do último mês Cadena Luprin Manas CRO Pronto Mas agora A parte interessante Por ano É o ano Das altcoins Estamos acima Aqui da marca Dos 75 Porque é verdade Que este ano Foi mesmo O maluco Para as altcoins Houve momentos Que subiram Boa Há tanta coisa Acontecida Desde que foi O fim do ano passado Dezembro Janeiro Até abril Estamos à calacada Porque voltámos Outra vez a subir A partir de julho Parece que não Mas as altcoins Subiram muito E outra coisa Que eu estou aqui A ver É por exemplo Volta Nós já percebemos Como estamos a subir Até agora E ainda consideramos Que estamos no fim Do ciclo Da alta Segundo Os ditos Experts Podemos ter ainda Aqui Que já estivemos Um pouquinho mais acima Mas podemos Daqui Ainda vir Assim por exemplo Buscar aqui Como se fossem Estes pontos aqui Ou menos aqui Ainda quer dizer Ainda tínhamos Mais um bocado Para subir Nós estamos nos 80 Vamos dizer Estivemos de 82 Havíamos de vir Até os 85 Ao máximo Não sei qual é É o máximo Mas seria 100% Mas quanto mais Estivamos para cima Melhor é Porque já esteve Aqui muito mais em cima Nos inícios Portanto Percebem Molta Neste momento Estamos a ver Uma Estamos a ver Uma altcoin Podemos estar aqui Também depois Prestes a cair Como já aconteceu Aqui Já de caminho Mas esperemos Que não Que ainda podemos Surfar aí Mais uns dias Ou menos isto Ok Molta Bom Da minha parte É tudo Fiquem ligados Fiquem atentos Muito boa noite E até Breve Tchau Tchau Tchau